Voltei nível 1! Preparados para a nossa última atividade? Agora nós iremos realizar esta atividade. Peguem lá no nível 1. Olha nível 1, o que será que é para fazer nessa atividade? Nós temos uma bicicleta, um coelho e uma pipa. Ah, vocês irão cobrir o pontilhado com a canetinha da cor que vocês mais gostam. Depois que vocês cobrirem o pontilhado, vocês vão recortar essas imagens aqui de baixo. E levar a bicicleta até o parque, o coelhinho até a cenoura e a pipa até as nuvens. Muito bem nível 1! Gostaram da atividade? Um beijo nível 1! Bom final de semana!